Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Gol! 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 Gol o 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 que é isso? Ahnoh~~ Ex Record Se Smith Não tem problema É Killigar Vamos, Vension Light peنا Pressiona Após a terra Pressiona Alô, 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 alô Alô, alô Alô, alô 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 Obrigado. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eeeeh! Ele vai levar e levar e gol, mano. Você passa uma da maile, porque eu gosto de diálogo. Tipo a raiva, Maria. Tipo a raiva, Maria. Tipo a raiva. Tipo a raiva, Maria. Tipo a raiva. Tipo a raiva. A raiva, ela vem, ela vem. Não, não custa, ela vem. A raiva. Para caras. Aí, ela vem, a raiva. O que é isso? 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 O que é isso?